Fala galera, eu sou Antônio Rivas, professor de cirurgia de Estratégia Média, cirurgião plástico formado na USP São Paulo e agora a gente vai ver o chuleio simples. O chuleio simples é um ponto que ele é meio... não é em todo lugar que você pode usar o chuleio simples e eu explico o porquê. O chuleio simples é um tipo de ponto que ele tende a inverter as bordas. Então a gente geralmente usa o chuleio simples em peles que são mais fininhas, onde você consegue uma coaptação mais tranquila mesmo fazendo o chuleio. Quais os principais lugares onde eu, cirurgião plástico, faço o chuleio? Pálpebras são lugares bons para fazer chuleio e incisão de face, de ritidoplastia. Chuleio também vai bem, mas tem que tomar bastante cuidado. Sempre que você estiver fazendo chuleio, fique esperto para ver se você não está invertendo os bordos. Dito isso, vamos agora para o ponto? O chuleio simples, que é o que a gente vai ver aqui, ele sempre começa com um ponto simples para você fixar o chuleio. Então vamos lá. Passou aqui a bordinha de um lado. Passamos aqui do outro. Vamos dar o tal do ponto simples. Puxo o fio. Para dar o ponto simples, entro com o meu porta-agulha pelo lado de dentro do fio. Duas voltas, pego a pontinha, cruzo as mãos. De novo, entro com o porta-agulha pelo lado de dentro do fio. Uma volta agora, pego a pontinha, cruzo as mãos. De novo, uma volta, entrando sempre por dentro do lado de dentro do fio. Pego a pontinha, cruzo as mãos. Certo? O ponto de fixação do chuleio foi dado. Agora o que eu faço? Eu venho aqui e corto esse excesso de fio que ficou. Perceba que sempre que eu vou cortar um fio, eu acabo apresentando ele ou com a minha mão, ou então com o porta-agulha, o que for mais fácil. Como esse fio aqui é muito curtinho, é ruim eu ficar tentando pegar ele com a minha mão para cortar. Então o que eu faço? Eu pego ele com o meu porta-agulha, apresento ele com o meu porta-agulha, e aí corto. Muito bem. Vamos então agora para o chuleio. Como eu faço o chuleio? Você entra aqui com a sua agulha na pele, se apresentando com a pinça, passa a agulha de um lado para o outro. Aqui eu vou fazer uma passada em bloco. Eu não gosto muito de fazer isso, mas em algumas situações, quando a ferida está muito favorável, a gente pega os dois lados da pele com uma passada só. Então eu vou fazer isso aqui para facilitar. Então a gente passa aqui, e puxa o fio. Depois a gente vai fazer o mesmo movimento. Damos aqui, procuramos essa mesma distância, entre um ponto e outro, passa de um lado, passa do outro, e puxa o fio. Você está gostando dos nossos vídeos de semiologia e estrutura do zero e quer continuar vendo este e outros vídeos sobre exame físico e estrutura? Nós temos um curso completo e gratuito esperando por você. Basta clicar no link da descrição e se inscrever. Nos vemos lá. Vamos dar mais um? Entra aqui, passa de um lado, passa do outro, puxa o fio. Agora vamos dar o último. Entra aqui, passa a sua agulha de um lado, passo a agulha do outro lado e está dado o ponto. Agora a gente precisa aprender como a gente vai encerrar este ponto. De que forma a gente vai terminar, arrematar este ponto. Olha, existem algumas formas da gente fazer isso. A mais fácil, e talvez a mais comum, é terminar isso em um nó que a gente chama de nó de roseta, que vocês vão observar aqui. Olha como é que eu faço. passo o ponto, entro de um lado, entro do outro. E aí, eu não vou puxar o fio até o final. Eu deixo essa alcinha aqui, que é o que eu vou utilizar para fazer a roseta. Estão vendo? Fica uma alça aqui. Como é que eu vou dar este ponto? Eu pego aqui este fio, que é o fio que tem a agulha na ponta, estão vendo? Segura este fio com a mão, entro com o meu porta-agulha pelo lado de dentro do fio, duas voltas, e aí eu vou pegar esta alcinha de fio que eu deixei. Estão vendo? Eu pego esta alça aqui. E aí, olha só, eu procedo como se fosse um ponto simples normal. E aí, de novo, entra aqui por dentro do fio, faz a voltinha, pega a alça, dá o ponto, entra pelo lado de dentro do fio, faz a voltinha, pega a alça e aperta o ponto. Para cortar, segura os dois instrumentos e corta a roseta. E assim a gente consegue encerrar, de forma satisfatória, um chuleio ou qualquer tipo de estrutura contínua, desde que não seja intradérmica ou por dentro da pele. Certo? Como eu falei para vocês, chuleio simples é um ponto que vocês têm que ficar muito esperto. Se vocês decidirem fazer, façam com bastante cuidado para tentar manter a simetria, tanto de profundidade, por onde a agulha passa, como pela distância onde você está passando o ponto, porque qualquer vacilo aqui você inverte a pele e a cicatriz é quineestética. Tudo bem? Esse foi o chuleio simples. A CIDADE NO BRASIL Obrigado.